Pra você ver como ficou claro pra mim Seu peixe ficou tão assim Frequentemente quando a razão é escondida Frequentemente perdonou-se Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre disse que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei Sentia o outro que você levou Chegou na parte principal Você me traiu, levou o tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que você faz é mais mal feito Me traiu, levou o tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Você não vale nada, tá claro pra mim Você não vale nada, tá claro pra mim Isso não vale nada, tá claro pra eu